A nossa entrevista ao vivo e vamos falar sobre a cúpula do G20 que começa hoje no Rio de Janeiro e reúne líderes das maiores economias do mundo para discutir desafios globais urgentes como sustentabilidade, inclusão social e mudanças climáticas. Sobre a presidência do Brasil, o encontro deve definir os caminhos que impactam diretamente a economia e a cooperação internacional. E para explicar para a gente quais as expectativas e potenciais decisões com especialistas, eu converso agora com o Gustavo Menon, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Bom dia, Gustavo, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMath. Prazer falar novamente com vocês. Gustavo, me conta uma coisa, como é que a presidência do Brasil no G20 pode influenciar aí nessa pauta global e quais são os principais interesses do país nesse contexto? Sem dúvidas, sob o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, a presidência brasileira à frente do G20 elencou três grandes prioridades para o evento, para a reunião de cúpula nesse ano, em 2024. A começar pelo combate à pobreza, à fome e às desigualdades em suas múltiplas dimensões, ao mesmo tempo elencando o tema prioritário da transição energética justa para a promoção do desenvolvimento sustentável e, por último, revisitar os debates como um terceiro elemento, como uma terceira agenda, os debates sobre a revisão dos mecanismos de governança global. A reunião do G20, que se inicia na próxima semana, reunião de cúpula, conta também com novidades, com uma ampla mobilização da sociedade civil, Nayane. Conta com a participação de diversos órgãos, universidades, uma ampla mobilização que acabou se consubstanciando na concretização do chamado G20 social. A partir de hoje e amanhã, essas organizações deverão se reunir na cidade tentando buscar alternativas para a promoção desse mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Gustavo, na sua opinião, quais são os maiores desafios de governança dentro desse grupo, como você acabou de falar um pouco, e quais as mudanças a gente pode esperar nas relações comerciais entre os países do G20? Excelente pergunta. Quando nós olhamos para a criação do G20, inicialmente tratava-se de uma reunião que envolvia os presidentes dos bancos centrais, lembrando que estamos falando das 20 maiores economias do mundo, mais a União Africana e representantes da União Europeia, e no momento da sua formulação, a preocupação era uma preocupação em termos de se pensar a macroeconomia global, com a presença não só dos ministros da economia, da fazenda, dessas maiores economias, mas também uma participação das lideranças, de autoridades, representantes que são os chefes de Estado dessas nações. A partir daqui, a partir da presidência brasileira, há inovações no sentido de se pensar a criação dessa ordem multipolarizada. Como se sabe, o Brasil retomou uma série de agendas em termos de cooperação sul-sul, e no G20 não será diferente. O Brasil sinalizando exatamente para essa potência agrícola, o maior exportador de alimentos de todo o planeta, o Brasil sendo um país essencial nos debates sobre transição energética, e também encampando essa agenda no sentido de mitigar, de combater a atuação, o envolvimento sobre os impactos das mudanças climáticas, portanto, precisamos observar como que essas agendas serão operacionalizadas também na reunião de cúpula. Vale citar, por último, estarão presentes autoridades, chefes de governo de diferentes países, é o caso da visita do presidente da China, Xi Jinping, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há a confirmação também do presidente francês, Emmanuel Macron, Javier Millet também se fará presente, e o Brasil, a partir da sua presidência, tenta reorquestrar essa atuação da sua política externa, sendo um ator relevante nesse chamado sul-global. Gustavo, de que forma que essas decisões do G20 sobre sustentabilidade e mudanças climáticas podem impactar o desenvolvimento econômico, hein? Ou seja, quando nós olhamos para a composição do G20, nós estamos falando de diferentes atores, de diferentes países que possuem objetivos, estratégias diferentes na inserção da divisão internacional do trabalho. Quando a gente olha para o Brasil, os desafios da realidade brasileira, o Brasil tenta criar, por exemplo, Nayane, uma aliança global contra a fome, buscando alternativas de financiamento para esses problemas que são candentes do nosso subdesenvolvimento e da nossa dependência. É por isso que a presidência brasileira, na atuação do Itamaraty, do próprio presidente Lula, tenta orquestrar não só essas iniciativas de combate à fome, à pobreza e às desigualdades em suas múltiplas dimensões, mas também retomar os debates a respeito desses desafios para a implementação da Agenda 2030, com a execução dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E cabe consignar que a presidência brasileira também está em linha, em sinergia, com a promoção desses grandes eventos na transição de 2024 para 2025. Como se sabe, no próximo ano, no Brasil também assume a liderança dos BRICS, deve presidir o Mercosul na sua presidência pró-tempore, e também o grande evento na promoção do desenvolvimento sustentável, que será a realização da COP30 na cidade de Belém. É aguardar os próximos passos, os próximos caminhos, e também acenando para a realização desse G20 social, que contará com a mobilização de diversos atores da sociedade civil. Gustavo Menon, muito obrigada pela sua participação aqui no Agronotícias. Então, semana que vem, a gente conversa mais sobre o assunto. Obrigada, Gustavo. Obrigado a você. Agradeço aqui ao espaço, à escuta de todos os nossos ouvintes. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos.